olá hoje a gente veio trazer aqui o produto teclado mecânico gamer kpt 102 ele é um teclado mecânico com membranas azuis tá é com suíte então a gente vai mostrar para vocês as funcionalidades dele o que acompanha na embalagem manualzinho tudo certinho quantas funções ele tem tá então a gente vai começar mostrando a chave que ele acompanha e olha então o produto ele acompanha essa chave né essa chave aqui que acompanha o produto é para retirada dos e você encaixa e aí você puxa e você tira a tecla né e ali você consegue tá verificando o seu suíte né e ele aqui no caso ele tem 10 modos de leds é alterado aqui no fn e no botão ins tá se aperta aqui ele vai e ele vai alterando aqui dá para ver melhor aqui os modos também que ele só é acionado quando e aqui também a gente consegue tá diminuindo a velocidade e a opacidade aqui do LED e a velocidade que ele vai e deixa mais rápido e deixou ele mais rápido então aquele tem 10 modos e ele é possível diminuir é a velocidade três vezes e também é a luminosidade dos leds e olha aí aqui no caso aqui no caso a gente tem um manual tá e o manual do produto com as funções dos leds e aqui no caso a gente tem a função multimédia a gente pode ver aqui ó ó e aqui no caso a gente tem um cabo do produto né com conector ouro a gente pode ver aqui ó o conector ouro um um cabo um pouco mais grosso do que o convencional né isso aqui é um diferencial aumenta também a durabilidade do produto né no caso dos teclados ele tem ele vem com um acessório que é que é a tampa que é a tampa ele vem com a tampa nos coloridos que no caso azul rosa embaixo da tampa ele é dessa cor também branco tá ele acompanha a tampa aqui encaixa ele e ele acompanha também o apoio o apoio do punho aqui para você poder estar utilizando o produto tá bom então aqui agora no escuro né para mostrar para vocês mais ou menos como que ele como que ele fica os leds né que eu vou mudar os modos de algum deles essa aqui vai só com um clique do mesmo modo do outro aqui a gente consegue abaixar o brilho igual eu mostrei ó desse aqui no caso até desligar e também a velocidade deixa mais rápido então é isso gente produto 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 novidade na canope tá bom é o modelo kp kpt ex aí de 102 né ele é um produto bem completo mecânico né então novidade no mercado tá bom obrigado um abraço tchau 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 tchau